Hoje é um dia épico aqui pra esse canal, porque eu vou trazer um vídeo que vocês me pedem muito. Muitas pessoas me perguntam, Luiz, quais são os seus perfumes preferidos? Quais são os melhores perfumes? Olha, pra quem é apaixonado, entusiasta de perfumaria como eu sou, é difícil responder essa pergunta com uma fragrância preferida. Porém, nós vivemos aqui fases na nossa vida que a gente gosta muito de uma coisa. A gente tá assim, apaixonado por uma fragrância, depois muda um pouquinho, você vai pra um outro. Só que aqueles que você se apaixona, dificilmente saem da sua cabeça, saem do seu coração. Então eu fiz uma lista aqui, com algumas fragrâncias que são mais antigas, algumas mais novas. Porém, essas são as sete fragrâncias. Que quando eu olho pra minha prateleira hoje em dia e penso, o que eu vou usar hoje? São os perfumes que eu mais assim estou usando, que mais estão falando comigo. Beleza? Então, pra saber quais são essas fragrâncias, fica até o final deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Vamos lá, pessoal. Separei uma lista aqui. Eu quero dizer desde agora que eu vou deixar o melhor dessa lista, ou seja, o meu perfume do coração, o meu perfume preferido do momento pro final. Então eu vou pegar ele aqui, ó. Vou deixar ele aqui, lá pro fundo. Vou falar de outras fragrâncias que são maravilhosas, que eu tenho usado muito, mas tem um perfume específico aqui que conquistou meu coração. Esse perfume em específico é o meu number one do momento, tá? Só esse que eu vou classificar como ranking. Os outros, a gente pode considerar um empate geral aqui, porque todos eles eu tô usando bastante. Vamos começar com esse cara, já que tá calor, vou falar de um perfume quente. Quer dizer, de um perfume fresco pra dias quentes. Azarro Chrome Extreme. Galera, essa fragrância é incrível. E eu tenho usado esse perfume aqui em dias quentes, tá? É um perfume, vem comigo aqui, ó. Uau! Uau! É um perfume maravilhoso. Que cheiro incrível que tem essa fragrância, galera. É uma fragrância cítrica. Tem uma pegada maravilhosa de tangerina na abertura. Tem também aqui um acorde oceânico muito presente. Uma pegada de junípero. Traz um aspecto amadeirado, fresco, que remete, assim, a uma manhã, num lugar montanhoso, tipo Campos do Jordão, algo nesse sentido. E na base, um acorde ambarado fantástico, que traz sensualidade e conforto, galera. Azarro Chrome Extreme é um dos melhores perfumes de todos os tempos. Um dos melhores perfumes frescos. Assinatura, pra quem quer uma fragrância com frescor e com performance. Esse perfume aqui, pra você utilizar em todos os momentos, é perfeito. Dia, noite, trabalho, faculdade. De fato, uma assinatura. Eu tenho usado bastante ele em dias um pouco mais quentes aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Vamos mostrar todos os perfumes, então, que são pro calor, tá? Dolce & Gabbana Light Blue Intense. Olha, gente, esse perfume é maravilhoso também. E quando você vê um frasco, assim, ó, de cerca de um a dois dedos mais baixo, quer dizer que eu tô usando muito perfume, tá? Isso daqui, pra mim, é usar o perfume em grande quantidade. Por quê? Todos os dias eu estou testando coisas novas. Tem lançamento que chega, tem resenha que eu gravo. Então, eu não consigo, assim, usar tantos perfumes aqui como eu gostaria. Mas você vê que eu usei razoavelmente bem. Então, isso aqui, pra mim, é usar muito um perfume, tá? Dolce & Gabbana Light Blue Intense. Fantástico. Tem todo o DNA que a gente conhece da fragrância Dolce & Gabbana Light Blue. Aquele toque cítrico, o acorde oceânico perfeito, aquela base amadeirada e incensada. Só que tudo aqui mais intenso, mais redondo. Ele é um perfume um pouco mais amadeirado, um pouco mais intenso, de fato, do que a versão tradicional, que é mais fresca e mais leve, tá bom? É maravilhoso. Eu sou muito fã dessa fragrância, gente. Amo de coração. E esse perfume fica no meu coração como uma das fragrâncias que eu mais tenho usado atualmente, beleza? Vamos dar sequência que tem muito perfume pra falar hoje aqui. Agora vamos falar de perfume mais porrada, né? Mais bombástico. Azarro The Most Wanted. Essa fragrância espetacular. Frasco é lindo, né? Frasco animal. E esse perfume aqui, gente, tem sido a minha fragrância noturna do momento. Quando eu pego pra sair com a Dani, pra ir pra um lugar legal, pra dar um rolê, esse aqui é um dos perfumes noturnos que eu tenho usado. Tem uma nota de caramelo fantástica aqui, bem cremosa, bem lactônica, com uma pegada de cardamomo fantástica, que traz conforto, tem também um toque especiado, esverdeado. E na base é a madeira de âmbar, que traz um aspecto resinoso, levemente abaunilhado e um pouco esfumaçado. É espetacular, gente. Um perfume noturno, um perfume bem agressivo, um perfume com uma pegada sexy, envolvente. Ideal pra namorar e momentos noturnos também, beleza? Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui a nossa lista, temos uma fragrância que é espetacular pra encontros. Eu tenho usado bastante esse perfume aqui. Eu voltei a usar ele, né? Fazia tempo que eu não usava e agora eu voltei a usar. Dolce & Gabbana The One na versão eau de parfum. Gente, eu sou muito fã dessa casa e dessa linha, né? Tem dois perfumes de Dolce & Gabbana, inclusive, aqui. Tem dois perfumes da Armani, que eu vou mostrar daqui a pouquinho também. E dois da Azarro. Cara, não foi de propósito isso. Não foi de propósito. Eu acabei de olhar, ó. Dois da Azarro, dois Dolce & Gabbana e dois Armani. E tem um que é surpresa que vai ficar pro final. Vamos lá, pessoal. Dolce & Gabbana The One. Foi muito sem querer. Foi muito sem querer. Meu, juro, cara. Foi muito sem querer. Mas vamos lá. Dolce & Gabbana The One. Eau de Parfum espetacularmente matadora. É um perfume romântico. É um perfume quente. É um perfume sexy. Ideal para encontros, cara. Esse perfume aqui, se você quer conseguir elogios no primeiro encontro, é o cara certo. Tem um tabaco fantástico. Tem uma toranja maravilhosa. Grapefruit. Âmbar. Flor de laranjeira. Perfume simplesmente maravilhoso, tá? Esse toque ambarado nele na base traz uma sedução, traz um conforto espetacular. É um dos melhores perfumes para encontros A2, beleza? Lembrando que eu tenho resenha de todos os perfumes que eu estou mostrando hoje aqui. Então, para saber mais detalhes, confira a resenha no canal. Vamos aqui agora com esse mestre, com o mito, com o monstro, com a lenda, que é o Stronger With You Absolutory. Galera, esse daqui é o Dolce & Gabbana The One dos tempos atuais. Porque o The One tem uns 9 anos, hein? Uns 9, 10 anos que foi criado, mais ou menos. Esse cara aqui é atual. Tem um DNA da linha Stronger With You, só que muito melhor. Eu nem gosto tanto do Stronger With You ou de toalete e do Intense, mais ou menos. Agora, essa versão absoluta, eu sou absolutamente apaixonado, tá? Foi um trocadilho sem querer aqui também. Pessoal, é o seguinte, esse perfume tem uma nota de castanha maravilhosa, que tem um aspecto que remete, assim, a Nutella, a um creme de avelã, algo nesse sentido. Tem uma baunilha espetacular e um toque de rum maravilhoso e narcótico, pessoal. É um perfume viciante. É um perfume que dá vontade de sentir. E ele é muito bom pra momentos a dois também, pra namorar, pra encontros. É uma fragrância mais robusta, bem viril, perfumaço, gente. Maravilhoso, recomendo muito, tá? Ah, não, cerejinha do bolo tem que ficar pro final. Esse perfume aqui, da Armani também, não vai caber na câmera 2. Olha o tamanho dele aqui. Vamos pra câmera 1. É o Armani Code Eau de Parfum. Pessoal, eu tenho usado esse perfume frequentemente e é uma fragrância perfeita pra você que busca um perfume assinatura. Uau! Já tinha perfume aqui, misturou dois. Vamos pra esse lado. Uau! Galera, esse perfume é maravilhoso, gente. Nossa! Se você já gosta do Armani Code Eau de Toilette, você precisa conhecer a versão Eau de Parfum. Ele é melhor que o Toilette em tudo. É mais redondo, é mais confortável, é mais perfeito. É uma fragrância aqui, de fato, também assinatura. Um perfume pra ser a sua marca registrada, que entra e sai em qualquer lugar. Dia, noite, trabalho, faculdade, vai com tudo mesmo, tá? Tem um toquezinho de limão siciliano, tem lavanda, tem fava tonka, que é amendoada, confortável. Tem couro, tem baunilha. Perfume espetáculo, espetáculo, tá? Muito fácil de agradar. Dessa lista de hoje, eu acho que é um dos mais fáceis de agradar de todos os tempos. Super elogiado, vai com tudo, tá bom? Armani Code Eau de Parfum. Preparados para a nossa cerejinha do bolo? Deixa eu esconder ele aqui, porque é surpresa. Escondi aqui. Preparados para a cerejinha do bolo? Quero dizer pra vocês que esse perfume aqui... É o meu perfume preferido do momento. É a fragrância designer, não tô falando de nicho, tá? Que eu mais estou usando, que eu estou apaixonado e é pra mim o número 1 da minha coleção. Estou falando dele, Solo de Loeve. Galera do céu, salva de palmas pra esse perfume, pelo amor de Deus. Eu vou mostrar aqui na câmera 1, porque ele também não cabe na câmera 2, tá? Esse frasco dele é lindo, é minimalista, é espetacular. E o cheiro desse perfume... Eu vou até que borrifar ele. Vem comigo aqui. Uau! 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 Galera, o cheiro desse perfume até me arrepia quando eu borrifo. Olha isso. Não vai dar pra ver. Eu acho que... Ó, me arrepiou. Tá vendo? O cheiro desse perfume me arrepia quando eu sinto. Vou borrifar ele aqui, ó, pra gente poder falar um pouco dele, cara. É uma fragrância... Meu Deus do céu. Meu Deus, eu fico arrepiado de verdade. É uma fragrância espetacular. O cheiro dele me remete muito a lojas de roupa de shopping chiques. Tipo assim, loja da Reserva, da Ausklin, que tem aquele cheiro maravilhoso de tecido com uma lavagem top. Tipo assim, quando a gente compra uma camisa da Reserva, essa aqui, por exemplo, da linha Oxford que eu comprei, ela vem com um cheiro, assim, de limpeza, com lavanda, um cheiro maravilhoso no tecido. Parece um pouco esse perfume da Loeve. Só que, claro, aqui é muito melhor e muito mais refinado. Essa fragrância tem uma nota de mandarina na abertura absurda. Tem uma goiaba fantástica. E é difícil achar goiaba na perfumaria. Eu mesmo nunca tinha sentido. Só nesse perfume, gente. Olha, a goiaba é absurda. Ele tem uma base ambarada fantástica, tá? Tem alguns traços dele que me remetem um pouco ao Prada Amber, que também é um perfume que eu sou apaixonado, mas é diferente. Tem alguns traços, tá? Então ele tem mandarina, goiaba, ele tem lavanda e ele tem esse âmbar na base que é espetacular. É um perfume quente, chique, sofisticado, elegante, com estilo de riqueza, versátil, assinatura. É o número um da minha coleção. É um perfume que eu mais estou curtindo, que eu mais estou usando no momento. Espetacular. Solo de Loewe. Quero muito recomendar que vocês conheçam e que vocês assistam a minha resenha sobre ele. Que lá eu falo todos os detalhes bonitinhos dessa fragrância aqui. Mas quero recomendar pra vocês. Número um da minha coleção. Cheiro espetacular. Vai te acompanhar em diversos momentos. É assinatura. Vai com tudo. Tem cheiro de riqueza e sofisticação. É fresco, é versátil e é sexy. Esse é top mesmo, tá? Espero que você tenha gostado dessa lista. Agora eu quero saber de você. Quais perfumes você tem usado atualmente? Quais são os tops da sua coleção? Comenta aqui. Espero que você tenha gostado desse tema. Um beijo e até a próxima. Valeu!